Música Acontece a explosão em Mesquita, Afganistão, Hamate e Misanoloressing no Hakanek e Mahatoloressing. Turfonte médica local em Afganistão, Nebesita, Rússia, Agência Associated Press, Acontecemente a explosão, A explosão em Mesquita, Afganistão, Parte Norte, declara vítima de Misanoloressing no Hakanek e Mahatoloressing. Explosão em Mesquita, Saidoquem, Nebesita, O Angira fez, que se religião musulmano, barak, halohela oração, que se celebra fulano sagrado ramadão, que se hala zizun, que se deder tocalan durante fulano ida. E a parte selo, portavoz polícia, que se província balc, asifuaziri acrescenta, Acontecemos a explosão ida, e a mesquita Nebesitua, e a capital Mazar Isarif, Nebeshamate e Misanoloressing no Hakanek e Mahatoloressing, Relacionado ao acontecimento refere a agência notícia EFE declara, Explosão rua, Nebeshacontece e a tempo Nebeshanesan, Hala con emma rua nulo ressing, Nia vida, No quase emma besic, Nen nulo, Makhjetan Kanek.